Conforme falou o jornal O Tempo, Matheus Gonçalves foi sondado pelo Esporte Clube do Recife. Não poderia ser diferente? Aí o Prático Esporte TV foi atrás das informações com fontes ligadas ao Esporte Clube do Recife. Portanto, a informação é o seguinte, é quase nula a chance do Matheus Gonçalves vestir a camisa do Esporte Clube do Recife nessa atual temporada. O Esporte, por sinal, anda atrás de mais um atacante. Matheus Gonçalves vestiu a camisa do Esporte pela Série A em 2018 e também tem passagens pelo Serro Portenho, Ceará, Chiapas do México e o Deportivo Tepic também do México. Além de Santa Rita e o Pachuca. Confira essas e outras em Arroba Eu Pratico Esporte no Instagram e no Twitter e Alessandro com dois L's, dois S's, M de Marrocos e C de Casa também no Instagram. O que é 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 um item 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 Obrigado.